E aí galera, beleza? Estamos iniciando nosso décimo primeiro episódio aqui da nossa série de Farm Simulator 2015 Aqui apresentando mods e hoje galera eu estou com, olha, muito show mesmo esse mod Mas tem uma coisa muito mais especial galera, que esse pode ser o carro mais rápido do Farm Simulator, cara Vamos pegar aqui, obviamente, uma Fórmula 1, né? Mas vamos entrar nele Ó, um ronco, show de bola, não tem piloto, um piloto invisível, mas olha aí que bacana Olhem a velocidade máxima dele galera, 453 km por hora, velho Eu não sei se eu vou conseguir chegar a essa velocidade, não sei mesmo É bem provável que não, porque não tem espaço suficiente aqui nesse mapa Mas vamos lá, vamos tentar, né? Eu estou indo lá para essa retona ali, ó Uma coisa que eu achei enjoativa galera, é o ronco dele Ó, fica esse ronco e nunca muda Eu achei uma coisa bem enjoativa isso Mas tudo bem, vamos lá, olha aí Já 200 km, vamos frear Vamos ver, cara, vamos ver o máximo que a gente consegue desse carrinho aqui Ele não tem um engate aqui, ó É... Para engatar alguma coisa Vocês me pedem bastante galera, porque quando eu fazer carros É engatar alguma coisa neles É, para testar a força Mas vamos lá, vamos lá Pressionei 3 aqui, para não ficar com o W pressionado E vamos ver qual que vai ser a velocidade máxima dele Tanque de combustível também Pela madrugada, olha só 4 mil litros De... Sabe Deus o que? Mas vamos lá, vamos lá 200 e... Vamos chegar a 300 Tentar chegar a 300 pelo menos 300 340, 360 eu vi Eu vi 360 Ai, vou me matar, vou me matar Vou me matar Vai, vai, cai de pé, cai de pé Boa garoto Boa mesmo Deixa eu regular aqui Até uns 180 Eu quero... Oh, não dá se não Ah, só que falta ficar enroscado aqui Não Eu quero chegar ali naquela curva Uns 180 e pegar aquela reta inteira Aí após os 200 Após os 180 Consegui 360, hein galera Vamos lá Eu tô pouco Eu tô só mais 100km pra mim Chegando o top speed dela Mas vamos lá Esse mod, galera Eu tô pensando em trazer um outro mapa Sei lá, um mapa que tenha É um espaço maior Que eu ia fazer top speed com esse carro Beleza, vamos manter aqui nos 150 Aqui Aí, show Vamos acelerar, vamos ver 200 260 270 300 350 É, galera É impossível Passar de 360 Aqui com esse carro Deixa eu ir pro off-road aqui com ele Lembrando, galera Link pra download dessa Fórmula 1 aqui Tá na descrição do vídeo É, off-road não tem como Não tem, ele fica pulando É só no asfalto mesmo O preço dele Deixa eu ver aqui Não é nada agradável Onde é carro? Solove Não era aqui, não Carros Fórmula 1 500 mil, galera É o preço Dessa Ferrari Não era um preço Nada agradável Mas daí pra você Brincar um pouco com ela Cara 360 km por hora É a velocidade máxima Que eu já peguei aqui No Farm Simulator Cara Muito show Mesmo Vamos bater com tudo aqui A 260 km por hora Batimos com tudo Bom, galera Então é isso aí Lembrando, o link pra download Tá aí na descrição do vídeo Vamos finalizando esse vídeo por aqui Galera Se você gostou Deixe o like aí no vídeo Compartilhe Se ajuda demais A geração do canal Caso não for inscrito Se inscreva Então É isso aí, galera Até a próxima E vamos ver Quanto que eu chego agora E vamos ver